Capa, 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 Capa OG Fênix Long, Capa Zine, Nenmi's Goldie Italo, Bambino, ich mach Soul B Mein Geld hat die gleiche Farbe, so wie Cozy In Vila, gelber Rauch aus dem Pininfarina Grün war das, was ich gedealt hab, weiß in meine Sneaker Mehr Talent als La Masia, ich mach das für La Familia Ich will nur Latina Barbies und mein Maserati Du willst kein Beef, so Angst, ob Ramadan ist Die Steuer fickt mein Leben, Junge, nix ist gratis Sieben Stellen vor dem Komma war mein letzter Sommer Hab vergessen, wo ich wohne, ich lebe nur auf Koffer Ich hab McCaubefleisch als Kobe Bryant Meine Mama, weiß Ihr Sohn ist reich Ich kenne mehr Gangster als die Polizei Es geht um Die Vision, wenn dir die Kohle teilt Schmeiß mit Geld, lass das Paper regnen Lang, lebe, Genetik Lang, lang, lebe, Genetik Ich will tote Präsidenten sehnen Lang, lebe, Genetik Lang, lebe, Genetik Schmeiß mit Geld, lass das Paper regnen Lang, lebe, Genetik Lang, lebe, Genetik Ich will tote Präsidenten sehnen Lang, lebe, Genetik Lang, lebe, Genetik I'm not afraid, porque eu não interessei, mas só pra lilar Purple Rain e um Regenbogênio e papel Há soviel light de mim em confort, até que ela não fria Eu não sou eu, mas eu não tô Há mas risada, só a참 com a flare Eu faço fela máu, faz fela máu, faz mais que cheddar cheese Me lê a última plátil doi, Talking編 todo em paz Eu sou uma de todos os meus contextos, meu rosto, meu quarto Eu morro, só o primeiro lugar é meu caos e agora Eu sou vencedor, eu venho, eu morro eu o fogu E a vida, a última vez que vai para o GENETIC Meus com dinheiro, te lasse o paper regnão Lá meu, genetico, lá meu, genetico Eu quero ver todos os presidentes Lá meu, genetico, lá meu, genetico Meus com dinheiro, te lasse o paper regnão Lá meu, genetico, lá meu, genetico Eu quero ver todos os presidentes Lá meu, genetico, lá meu, genetico Não é o bicho que nunca ouviu Dope face you ever heard